A Irlanda é um país de grama muito verde onde vivem pessoas como nós, mas vivem também uns anõezinhos muito pequenos chamados gnomos. Os gnomos são pessoas pequeninas, que fazem suas casas sob a terra, um gnomo sabe sempre o seu caminho, escolhe um túnel só e nunca erra. As vezes eles saem pela campina, fazendo travessuras com a gente, ninguém consegue ver de perto os gnomos, mas mesmo sem os ver a gente os sente. Por isso é que bem poucos acreditam, que um gnomo exista mesmo de verdade, mas eles nem se importam e no fundo, só querem diletir-se sem maldade. Uma noite, um velho irlandês, Darby O'Gill, saiu em busca do seu cavalo. Ei, Cleópatra, não entre na mata, está invadindo o território dos gnomos. Mas o que aconteceu com você, Cleópatra, para estar tão arisca? É, eu acho que não vai ter outro jeito se não me meter atrás dela por essas montanhas. Entramos em território dos gnomos, e a música que estou ouvindo vem de dentro deste poço. Cleópatra, agora você está atrás de mim? Não, não, não faça isso, não me empurre! Mas o cavalo parecia endemoniado, e Darby foi jogado no fundo do poço. Vamos despertá-lo! Acorde, Darby, venha conosco! O que é isso? Acho que estou meio tonto. Não tem importância, venha conosco! Puxa! Darby percebeu que não havia outro jeito se não obedecer. Seguiu com os gnomos por um longo túnel que terminava numa vasta sala. De pé, em cima do trono de ouro, estava o rei Brião. Ele tocava a gaita de fole, e os gnomos dançavam e cantavam em volta. A vida que é brincadeira, ninguém trabalha em cirlita. Não há tristeza nem doença, e nossa vida é tão bonita. Um gnomo é sempre jovem, mesmo com cento e vinte e cinco anos. Nós somos ricos e tranquilos, e nunca temos desenganos. Como se já estivessem esperando por Darby, o rei saudou. Bem-vindo, Darby Ogil! Estou encantado em vê-lo. Muito obrigado, majestade. Mas não estou entendendo por que fui trazido até aqui. Logo vai ficar sabendo. Sente-se em cima dessa arca. Que coisa espantosa! A arca está cheia de joias. Isso não tem importância. Tesouros é o que não faltam aqui. Estou vendo, mas quando contar isso em casa ou aos meus amigos, ninguém vai acreditar. Não se preocupe com isso, Darby. Você nunca vai poder contar que esteve aqui. Quem cai no reino dos gnomos não pode mais voltar. Eu só não estou gostando de você dizer que não posso voltar nunca mais. Com o tempo você se acostuma. Aqui é muito bom. Não há tristezas como no mundo de vocês. Somente alegria, dança e música. Acho que vou gostar. Mas meu violino está em casa. Deixe-me ir buscá-lo para poder tocar para vocês. Ótimo! Posso ir? Sou muito esperto para cair nos seus truques, Darby. Aqui está seu violino. E com um simples gesto do rei Briand, apareceu um violino diante de Darby. Não era nenhum truque, rei Briand. Até prefiro ter o violino aqui, em vez de dar uma longa caminhada até em casa para ir buscá-lo. Vão tocar para vocês uma música chamada Caça à Raposa. Era um truque, sim, do velho Darby. Ele sabia que os gnomos gostavam muito dessa música e por isso iam ficar cada vez mais animados. A caça da raposa é um belo jogo, montados todos correm a cavalo. Um só deve fingir que é a raposa, os outros vão fingir que vão matá-lo. E todo mundo corre pelos campos, em busca da raposa fugitiva. Quem acha o esconderijo ganha o jogo, e a falsa raposinha segue viva. De fato, daí um pouco os gnomos propunham. Essa música dá vontade de sair por aí galopando em nossos cavalos. Correr pelos campos, como diz a canção. Que acha, rei Briand, de passearmos um pouco à luz do luar? Parece uma boa ideia e bem divertida. Vamos apoiar os cavalos. Não pare de tocar, Darby. Queremos cavalcar ouvindo música. Estou aqui para isso, rei Briand. Ouvem todos, que vou abrir a parede da caverna com as palavras mágicas. Estamos prontos, meu rei. Muro de pedra singela ao rei Briand obedeta. Que uma porta a parede e os gnomos passem por ela. A parede de pedra abriu-se e os gnomos saíram em seus cavalos. Era exatamente isso que Darby queria. Estava livre dos gnomos e pensou. Vou apanhar algumas joias e fugir depressa antes que eles voltem. Que barulho é esse? Nossa, a parede está se fechando. Se eu não correr, vou ficar preso aqui para cima. Mas Darby teve tempo de fugir correndo. Escapei por pouco. A montanha fechou outra vez. Esses gnomos são terríveis. Estou até sem fôlego. Vou sentar no chão para descansar. Pelo menos consegui trazer algumas joias. Deixe-me ver se elas estão aqui no bolso. Mas o bolso estava vazio e furado. Darby ficou muito sem graça. Eu acho que perdi as joias antes de sair da caverna. E ninguém consegue tirar vantagem dos gnomos. Eles sempre levam a melhor. Não do jeito é voltar para casa antes que eles me apanhem outra vez. Pena é que quando eu contar essa história ninguém vai acreditar. Se pelo menos eu tivesse uma moedinha de ouro para mostrar, podia ser. Mas assim de mãos abanando, vão a lhe chamar de mentiroso. Ei Darby, você anda por aqui? E você também, rei Briar. Você é um grande espertarião, Darby. Conseguiu nos tapear com aquela música? Ninguém engana os gnomos, rei Briar. Mas você conseguiu. Sabia que íamos ficar tão entusiasmados que montaríamos os cavalos e sairíamos a galopar pelos campos. Cavalo por cavalo, não é mesmo? Vocês me apanharam, fazendo-me correr atrás de Cleópatra. Eu tinha o direito de me livrar de vocês como uma cavalgada. Está bem, Darby. Sempre amigos, combinado? Claro, rei Briar. E por falar em amizade, não precisava fazer ou perder as joias antes de sair da caverna? Não é costume dos gnomos deixar alguém levar lembranças dos tesouros deles? Não é pelo valor, sabe, rei Briar. Mas é que ninguém vai acreditar que estive com os gnomos se não mostrar uma prova. Não use seus truques comigo, Darby, que eu não vou lhe dar nenhuma joia. Não estou pedindo, é apenas que... Já sei, ninguém vai acreditar na sua história, mas que importância tem isso? Eu e você acreditamos e creio que isso é o suficiente. É mesmo muito difícil enganar os gnomoszinhos, ninguém jamais teve provas de que estiveram vizinhos. Se Darby insiste dizer que já esteve algum dia, ou dizer que é mentiroso ou que ficou com maioria. Por isso melhor é mesmo fingir-se de indiferente, pois o que vale é a verdade que está no fundo da gente. Assim, eu sou tão pedindo, é mesmo que vai ver. Ele é um livro que está no fundo da gente. Também é uma verdade que está no fundo da gente. Eu e 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 eu. O que vale é algo que não faz uma história, mas que não faz a gente. Eu e eu e eu e eu e eu e eu, e eu 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 e eu. Obrigado.